E hoje na pauta da sessão da Câmara Municipal de Maringá, nós tivemos três projetos aí de nossa autoria. O primeiro deles, que fala sobre a surdez unilateral, que agora é reconhecida no município de Maringá. Outro projeto que fala sobre a castração de animais silvestres para o manejo do controle populacional. E é claro, o projeto que causou mais polêmica, que é o projeto que fala da utilização do nome social pelos servidores do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Só para contextualizar a história, nós somos procurados aqui por algumas entidades e que gostariam que Maringá tivesse uma lei, assim como na esfera federal e na esfera estadual, onde o servidor público possa utilizar o seu nome social. Ou seja, a pessoa que é travesti, transexual, enfim, que tenha o seu nome social, possa usar no seu dia a dia, no seu trabalho. Obviamente que nos documentos oficiais pudesse constar o nome oficial da pessoa, que é o nome que está nos documentos oficiais da pessoa, e ao lado o nome social, e no crachá, enfim, a pessoa ser tratada pelo aquele nome que ela entende que seja correto. A gente vê que isso não causa malefício algum. E no passado nós tentamos passar esse projeto, ele foi retirado, o vereador Maninho, na ocasião, pediu a retirada por dez sessões na Câmara. Todos, a maioria dos vereadores votaram para retirar desse projeto e ele votou agora, nessa terça-feira, na sessão da Câmara. Mas, infelizmente, nós perdemos a votação e o projeto não passou, ele foi rejeitado por sete votos a seis. Então, esse projeto, infelizmente, foi rejeitado agora para poder voltar à discussão novamente só no ano que vem, porque não pode voltar com o mesmo tema agora nessa sessão legislativa. E, realmente, nós não entendemos qualquer grande dificuldade de deixar com que as pessoas possam utilizar o nome que elas considerem correto ou necessário, enfim. Para mim, isso não é prejudicial a ninguém, muito pelo contrário. Isso beneficia a própria pessoa que entende que o nome dela deve ser esse ou aquele. Mas, enfim, a maioria dos vereadores aí acharam que isso não é correto, que não deve ser votado, e votaram contra e rejeitaram aí essa nossa ideia do nome social. Então, enfim, das três proposituras que colocamos hoje na casa, duas passaram, mas essa, infelizmente, não passou.